e aí pessoal do youtube aqui sou o Helder Vasco trazendo mais um tutorial android para vocês e nesse tutorial android de hoje eu vou estar explicando para vocês como enviar arquivos pesados em poucos minutos ou segundos mesmo em poucos segundos então para esse processo você não vai precisar de root mas sim vai precisar de um pequeno aplicativo chamado charito ele está gratuito no play story então não vai ser necessário deixar o link do download aqui é central de la história pesquisa por charito se vão baixar esse aplicativo aqui eu te baixar o charito se você quer enviar um arquivo com charito você só deve enviar para celulares que tem também esse aplicativo aqui de charito entendeu então depois você entra aqui em gente você quer receber alguma coisa que eu queria saber e alguém que tem cheirinho tiver gerou um programa qualquer coisa para você você querer enviar para alguém que eu queria enviar e escolhe qualquer coisa e se quer enviar o que que eu vou enviar mas vídeo eu eu vou lá para os vídeos aqui esse vídeo aqui a fuga do planeta terra ele tem 295 megabytes tentarem isso aqui via bluetooth são horas em janeles via bluetooth mais conferido aqui são alguns minutos então você já marca o que quer enviar e clica aqui em enviar e ele vai estar procurando o seu celular aqui para enviar e encontrou outro celular aqui que entrou no modo receber e aí e aí e aí e aí e deixando treze megabyte 18 só um minuto Faltou 50 segundos e agora mais uma coisinha pessoal se vocês verem o seu wi-fi ligado não estranha não porque esse programa envia através de seu imenso wi-fi então ele muda os nomes lá do seu hotspot lá coloca o nome do aplicativo aí pra facilitar uma transferência né E pessoal já finalizei outro aparelho aqui e nem demorou então pessoal se você curtir o vídeo não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal compartilhar-se nas redes sociais e eu vou parar por aqui até o próximo tutorial Android falou E aí